Faça parte da Turma do Combo Raul, se inscreva aqui embaixo, deixe seus comentários e seu like. Canta Padre Fábio de Melo! A vida é para quem sabe viver, procure aprender a arte, pra quando apanhar não se abater, ganhar e perder faz parte. Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim, no mundo a gente perde, mas em sempre o jogo é assim. Pra tudo tem um jeito, e se não teve jeito ainda, não chegou ao fim. Mantenha a fé na crença, se a ciência não curar, se não tem remédio, então remediado está. Não é um perdedor, quem sabe a dor, que uma derrota enfrentar. E a quem Deus prometeu, jamais faltou na hora certa, o bom Deus dará. Deus é maior, o maior é Deus, e pinta com Ele, nunca está só. Que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo se acabou, pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar. Mantenha a fé na crença, se a ciência não curar. Se não tem remédio, então remediado está. Não é um perdedor, quem sabe a dor, que uma derrota enfrentar. Que a quem Deus prometeu, jamais faltou na hora certa, o bom Deus dará. Deus é maior, o maior é Deus, e quem tá com Ele, nunca está só. Que seria do mundo sem Ele, chega de chorar, você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo se acabou, pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai raiar. E quando menos esperar, clareou. 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 Oh 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 Olha que legal Whoapa Legenda Adriana Zanotto